Família reunida para acompanhar na telinha o ouro fino em campo. É assim em alguns dias da semana aqui na Fazenda Santa Inês, na cidade de Barretos, no interior de São Paulo. Marcelo e a esposa estão sempre buscando novos conhecimentos para ajudar no trabalho. Muitas vezes a gente tem dúvida de alguma coisa do manejo da fazenda, né? E a gente acompanhando isso aí, a gente está mais por dentro do manejo, né? Como que a gente vamos agir, né? Para estar resolvendo todos os problemas da fazenda. O aprendizado do programa para mim é muito importante. Por quê? Porque eu vou aprendendo a cada dia mais sobre os medicamentos, sobre os remédios, né? Para que serve, a quantidade que eu posso aplicar. O pecuarista, que cria gado puro de origem da raça Senepol, também fica satisfeito com a divulgação da fazenda. A nossa equipe de reportagens esteve aqui outras vezes para mostrar os diferenciais dessa raça que está presente no Brasil há apenas 15 anos. O apoio que vocês nos dão na parte de divulgação dos eventos, a divulgação dos touros avaliados, o que é campeão, o que não é campeão. Todo esse trabalho que vocês fazem para nos auxiliar e colocar o Senepol na vitrine do Brasil, na vitrine da mídia, é de extrema importância. E a gente da 3G só tem a agradecer a Orofino cada vez mais. Assim como na fazenda Santa Inês, da marca Senepol 3G, a nossa equipe de reportagem já esteve em muitas fazendas brasileiras de norte a sul do Brasil. O objetivo é sempre contar boas histórias e mostrar soluções que dão certo no campo e que também podem ser usadas aí na sua propriedade. De São Paulo para Mato Grosso, estado com o maior rebanho bovino do Brasil. Na cidade de Barra do Garças, está a fazenda Vale Rico, que trabalha com o ciclo completo de animais da raça Nelore. O gerente da propriedade valoriza a qualificação da equipe e uma das formas de aprendizado é por meio do programa. Essas pessoas que querem trabalhar no campo hoje, geralmente o grau de escolaridade deles são pequenos. E acaba sendo, esses programas, acaba sendo uma escola para a gente. É porque você não tem acesso, por exemplo, os meninos não vão, uma palestra vai aqui perto. A gente até ainda vai mais longe, mas no caso deles, nós aqui, no quilo do seu almoço você está vendo ali. Para mim aquilo é uma palestra. Nas bacias leiteiras, o ouro finincampo também está presente. Uma das reportagens feitas no sul de Minas Gerais foi sobre o grupo Gera Leite. São produtores que resolveram se unir em busca de melhores rendimentos na atividade. A partir do momento que vocês estiveram aqui, nós tivemos muitas visitas aqui na propriedade. E muitas pessoas nos ligando, nos procurando também, querendo saber mais detalhes sobre essa parceria. Eu acho que é muito importante para a firma mostrar o seu trabalho e para a fazenda mostrar e passar para os companheiros o que está sendo executado e com sucesso na propriedade. Da mesma maneira que eu disse que é um privilégio receber a televisão em casa, é uma responsabilidade muito grande, que eu estou falando de um produto que eu uso, que eu indico e um produto que eu confio. De Minas Gerais para a principal bacia leiteira do Brasil, a região de Castro, no Paraná. Por lá, nossa equipe de reportagem mostrou o trabalho da fazenda São Cristóvão, referência em tecnologias, que produz diariamente 13 mil quilos de leite com vacas holandesas. A divulgação repercutiu entre os paranaenses. Acabam querendo saber mais sobre a nossa fazenda, né? Perguntando produção, quantidade de animais, essa questão também dos funcionários, a rotatividade, como que a gente faz com veterinário, protocolos. Nossa, aí a conversa vai longe. Música 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 Legenda Adriana Zanotto